Um homem procurado por aplicar golpe do amor foi preso pela polícia sergipana. Ele teria feito duas vítimas em Sergipe, outras na Bahia, São Paulo, e ele fez vítima, sabe na onde? Em Minas Gerais, que em Minas Gerais tem muita mulher apaixonada. Vamos ver, balança aí. Diego Aparecido Alves dos Santos, de 29 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, no bairro Salgado Filho, zona sul de Aracaju. Polícia, polícia, encosta, encosta. No chão, no chão, no chão. Calma, calma, calma. A polícia de Sergipe monitorava Diego desde a noite de domingo, quando recebeu denúncias anônimas após a veiculação de uma reportagem do Domingo Espetacular da Record TV sobre os supostos golpes praticados pelo rapaz. Por volta de duas horas da tarde, ele saiu no Fiat Toro, observamos que era ele dentro do carro, uma equipe passou a segui-lo. Ele passou em algumas lojas, inclusive em locadora de veículo, e parou para botar o carro no posto de lavagem. Achamos que era uma oportunidade ali boa de fazer abordagem e fizemos abordagem. Como havia fotos dele circulando nas redes sociais, ele armado com arma de fogo, nós o algemamos, fizemos abordagem e descobrimos que ele não estava armado. No meio ali da situação, ele disse realmente que era de São Paulo, que estava sendo procurado e que veio para cá no intuito de recomeçar. Diego estava em Sergipe há pelo menos três meses. Alugou um apartamento de alto padrão na região mais cara de Aracaju, a Orla de Atalaia. O imóvel, todo mobiliado, tinha parcelas de mais de 3 mil reais, mas ele só pagou a primeira prestação do aluguel. Todos os gastos eram custeados com cartões de créditos em nomes de vítimas. Em Sergipe, Diego fez pelo menos duas vítimas, entre eles um homem que chegou a emprestar o nome para que Diego alugasse um veículo. Aqui na capital, ele circulava com dois carros de luxo. Este aqui já estava com dívidas com a locadora. Encontramos também um contrato de um dos veículos em nome de uma vítima de Salvador. Entramos em contato com ela também e havia um prejuízo de milhares de reais no aluguel desse carro e aberto na locadora. Ele alegou para a vítima que tinha devolvido, mas na verdade ele tinha viajado para cá. Outra vítima é uma mulher do município de Ribeirópolis, a Gréste de Sergipe. Ela foi ouvida pela polícia civil na manhã desta segunda-feira, horas antes da prisão de Diego. Havia cartões de crédito de uma mulher que depois descobrimos que era uma vítima no interior do estado da cidade de Ribeirópolis e que ele já havia feito compras e saques nesses cartões aqui na cidade de Aracaju. No depoimento dela aqui, através desse depoimento, nós fizemos o flagrante dele. A arma de Diego é a mente, capaz de montar estratégias para conquistar quem estiver em sua mira. Se disfarçava de engenheiro, empresário e até médico. Era assim que conquistava a confiança das vítimas. Ao Domingo Espetacular, quatro mulheres aceitaram falar sobre os golpes. É um ator. Prazer em enganar. Em enganar. Porque ele aterrorizava a minha família inteira. À época, Diego aceitou dar entrevistas à Record TV. Disse que é vítima do rancor de mulheres que o denunciam. Eu recebo todos os dias ameaças de morte. Todos os dias tem gente me ameaçando, que vai me matar, que vai me cortar minha cabeça. Estou hoje desempregado devido não poder me expor mais na rua. Os boletins de ocorrência contra Diego foram registrados na Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Em Sergipe, será indiciado por estelionato e apropriação em débita. Vai ser indiciado pelo crime de estelionato. A vítima de Salvador vai fazer o boletim de ocorrência. Ele vai ser indiciado também pela receptação desse veículo. Provavelmente em Salvador, pela apropriação em débita desse mesmo veículo. E nós vamos pedir à justiça autorização judicial para ter acesso ao celular dele. A defesa de Diego Aparecido diz que o objetivo agora é entender as denúncias. E provar a inocência do cliente. Nós vamos assisti-lo e para melhor averiguar o que está acontecendo e ver se realmente há provas desses delitos que ele está sendo acusado. E só a justiça que poderá apurar. Mas por enquanto ele é inocente. O apresentador Matheus Monteiro, do Cidade Alerta, conversou com a vítima aqui do sul de Minas. Ela é moradora da cidade de Paraisópolis. E falou sobre a prisão do homem que praticamente destruiu a vida dela. Vamos ver, balança aí. Eu conheci o Diego em Campos do Jordão no ano de 2018. Começamos a namorar e logo eu saí do serviço. Ele veio para a minha casa sem perguntar se podia ou não. E logo começou os golpes. As pessoas vinha na porta da minha casa querer cobrar. E foi pouco prazo. Descobrimos quem era ele. Um golpista, um estelionatário de primeira. E como é que você tomou conhecimento das outras vítimas? Porque uma ex-namorada dele entrou em contato com a minha irmã. Contando tudo da vida dele. Que ele tinha sido preso. Que ele tinha quatro filhos. E aí que nós fomos descobrindo a verdade. E aí, depois de mim, ele foi pra Foz. Deu um golpe lá. E nós montamos um grupo no WhatsApp das vítimas. E aí sempre a gente estava tendo informação dele. E ele agindo pra todo lado. Por todo o Brasil. Sim. E sempre com a mesma história. Ele não mudou o repertório dele, não. Qual que é a tua sensação diante da notícia? Diante de ter sido informada que esse cidadão foi preso? Um alívio. Quando nós recebemos a notícia. Que nós recebemos a notícia que vimos no Instagram. Que uma pessoa mandou pra mim. Que ele tinha sido preso. Não acreditamos. Achamos até que era mentira. Que era fake news. Porque foi muito rápido. Nossa, estamos sentindo muito aliviada. E o que você pretende fazer agora que ele foi preso? Você confia na justiça? Você vai fazer o quê? Então, nós não vamos parar. Eu quero que... Eu confie na justiça, sim. Eu acredito que a justiça tem que fazer ele pagar. Não só o que ele fez por mim. Mas por todas as vítimas. Você tem esperança de recuperar algo do que você perdeu? Do que a sua família perdeu? Ah, não tenho. Porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. A família não tem dinheiro. Como que ele vai pagar isso? Eu já perdi até as esperanças. Em relação a isso, ele não vai pagar, não. Eu já perdi até as esperanças. Eu já perdi até as esperanças. Eu já perdi até as esperanças. Eu já perdi até as esperanças.